Queridos amigos e amigas de Araxá, hoje nós vamos falar de um assunto delicado e muito polêmico. Hoje nós vamos falar da FAMA, Fundação de Assistência Mulher Araxaense, e do CAC, Centro de Atendimento à Criança. São duas entidades importantes de Araxá que já fez relevantes serviços para a nossa cidade. Porém, hoje, um grupo de políticos se acham no direito de usar essa entidade contra a administração municipal, tentando fazer nas pessoas de Araxá o sentimento de revolta para se beneficiarem com o voto. Isso é inadmissível. Mas eu vou mostrar para vocês a verdade. O grupo é do deputado federal Araceli de Paula, que nunca fez uma emenda parlamentar para beneficiar essa entidade. O deputado estadual Bosco também nunca fez. O vice-presidente da Codemig, o Antônio Leonardo, nunca passou dinheiro da Codemig para a FAMA. E a sua ex-superintendente, doutora Lídia Jordão, vice-prefeita, candidata a vice-prefeita na chapa da Araceli de Paula, nunca cobrou desses políticos. Como vereadora, ela poderia fazer isso. Preferem usar essa entidade para causar um sentimento de revolta na população de Araxá, para que com isso consigam votos. Exploram essa entidade eleitoralmente. Nós não podemos aceitar. Chega de politicagem, política de coronel, chegou no fim. Se eles realmente gostassem tanto dessa entidade, eles teriam passado verba de subvenção para que essa entidade continuasse o trabalho na nossa cidade. Usam a FAMA para conquistar votos. Nós não podemos aceitar. O povo de Araxá tem que dar o troco. Esse grupo tem que tomar o troco nas urnas, dia 7 de outubro. A minha campanha é para falar a verdade do povo de Araxá. Deus seja aí.